E já começo pedindo desculpas pela última aula, que ela ficou com 20 GB, tá? E eu não tive tempo hábil de conseguir diminuir ela pra vocês, tá? Porque assim, 20 GB é coisa pra caramba, tá? E a qualidade não ficou das melhores também, tá? Então, a gente vai ter que dar um jeito depois ali de melhorar aquilo ali, tá? O que a gente pode fazer agora, tá? Depois que eu tenho, o que eu fiz aqui, então, pra explicar pra vocês, tá? Eu criei uma pastinha chamada Requestions, tá? Que a gente vai trabalhar, vai ser o nosso back-end aqui, tá? Então, como desenvolvedores JavaScript, desenvolvedores front-end, né? A gente vai fazer muito isso, tá? A gente vai pegar dados, a gente vai exibir eles na tela, o usuário vai clicar um botão, a gente vai deletar um dado, a gente vai atualizar um dado, tá? E a gente pode fazer, sei lá, praticamente o que a gente quiser, né? Então, mas muito da nossa rotina hoje, né? Como desenvolvedor, tá? Inclui, tá? Requisições, né? E aí a gente começou a ver como é que a gente pegava dados, tá? A gente vai continuar pegando vários dados aqui, infinitos, né? Só que eu criei um banco de dados, assim, local, uma API meio fake, assim, pra gente conseguir utilizar, tá? Essa API, tá? Ela tem aqui, que nem eu falei pra vocês, tá? Vários linhas, tem linha pra caramba aqui, tá? Mas eu vou ter posts, vou ter usuários e vou ter comentários, tá? Então, como é que eu faço, tá? Pra poder rodar esse carinha aqui? Dentro do package.json aqui, que é um arquivo que o yarn e o npm, tá? A gente cria meio pra gente, assim, tá? Eu adiciono uma tagzinha chamada scripts, tá? Só que com letras minúsculas, tá? Esses scripts aqui, tá? Eu posso dar um nome que eu quiser pra ele, então, talvez, deve, tá? Que eu uso bastante, tá? E um comando pra ele rodar, tá? Este comando eu peguei da documentação deste json server aqui, tá? Que é o seguinte, tá? Json server, bot, e o nome do nosso banco de dados, tá? Que é um arquivo, assim, lindo. E aí, tá? Aí dentro do terminal, acessando aquela pasta, tá? O VS Code, se vocês não sabem ainda, se vocês vierem no menu de view ou visualização, não sei como é que tá o idioma, tá? Ele tem a opção de terminal que é contra aspas também, tá? Só que o meu control aspas abre o meu outro terminal aqui, tá? Então, view terminal. E aí tu pode rodar o comando npm run e o nome deste comando aqui. Deve, tá? Ou se vocês instalaram o yarn aquele, tá? Que eu também mandei, não sei se eu falei muito dele, mas eu posso falar depois, tá? Só o yarn deve, tá? O que ele vai fazer? Ele vai rodar esse comando aqui pra mim. E olha só que coisa legal, tá? Ele tá dando um watch no meu banco de dados, tá? E se eu tentar acessar, é, eu te clico aqui no Windows, tá? Ele vai me listar todos os posts aqui que eu tenho no meu db.json, tá? Com isso, eu posso manipular este cara, né? Dentro da minha aplicação, pra um change ali, tá? Que é mais ou menos isso que a gente vai fazer na sequência, tá? Este cara aqui, ele tá rodando, tá? Então eu não preciso mais mexer nele aqui por enquanto, tá? E eu posso agora criar uma nova pasta, vou terminar aqui, tá? Eu vou criar um client, tá? Eu vou criar aqui dentro também, depois a gente muda tudo, tá? Este client aqui, vai ter o nosso index.html Aí aqui ele vai ter um arquivo main.jts E mais um arquivo chamado styles.css, tá? Caso a gente vá utilizar esses estilos aí, tá? Então neste index, a primeira coisa que eu faço é Criar o meu documento aqui, tá? Com essas Primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um script No main.js Vou escrever certinho, vai funcionar, tá? Depois do meu title aqui, eu posso dar um link Tá? Vai ser styles.css Só pra importar esses estilos aqui Aqui eu vou dar um console.log funcionando Tá? E os estilos aqui eu posso deixar em branco por enquanto Porque eu não vou utilizar nada, tá? Vou rodar isso aqui com o meu servidor Tá? Se eu der um f12 aqui Tá? No console Ele não achou quase com beleza Não tem problema, mas tá aqui Funcionando, tá? Esse ADOS 5 aqui Ele segue funcionando, tá? Eu vou deixar toda essa pastinha depois pra vocês ali disponível, tá? Se vocês quiserem ir me acompanhando, tá? Ele tem um esquema que eu não lembro como é que é Que eu posso Eu não quero gerar data Ele faz aqui, ó Bom Deixa assim Eu não quero perder mais tempo ali Nem aqui E aqui também não Tá? A gente vai trabalhar direto no nosso arquivo aqui No nosso projetinho, tá? Eu vou pedir bastante a colaboração de vocês, talvez Porque aí eu vou seguir aquela sugestão, tá? Que vocês me deram de eu fazer o código aqui e tal Tá Não é bem conectando um pouco de dados ali, tá? A minha ideia é que a gente consiga pegar E fazer requisições a partir do nosso front-end, tá? Eu só mostrei rapidinho ali Como é que eu criava, tá? Aquela estrutura ali do back-end, né? Mais a fim de curiosidade, assim Que a gente vai fazer tudo isso no próximo módulo, tá? Eu vou explicar tudo o passo a passo do zero Tá? Mas é só pra gente conseguir, né? Ter esse back-end funcionando ali, né? Porque a gente vai trabalhar agora aquelas promises, tá? Então a gente vai... O que eu posso fazer nesse meu main.js aqui? Eu posso dar um fetch aqui, tá? Localhost.http.com.br Localhost.com.br 3000.com.br Eu vou retomar toda essa estrutura, tá? Eu consigo fazer isso aqui E aí eu tô listando os 100 posts aqui, tá? 99 aqui, né? Porque só começa em zero, tá? Então é mais ou menos isso Ao invés de eu apontar pra aquela URL que a gente tinha lá Né? Do JSON Placeholder A gente vai poder apontar pra cá Por quê? Tá? Porque aqui a gente vai conseguir deletar os posts A gente vai conseguir atualizar o post com algum dado diferente A gente consegue fazer isso com os usuários Com os comentários, tá? Lá a gente consegue fazer as mesmas operações Só que não fica tão real assim, tá? Porque as coisas, né? Não são deletadas lá Aqui não Aqui tudo vai ser refletido Neste arquivo aqui De banco de dados aqui Que este carinha tá fazendo JSON Server pra nós, tá? Mas, né? A ideia é que a gente consiga fazer o FAT dos dados, né? Mandar, sei lá Criar um post novo Se eu quiser também Né? E deletar algum post Atualizar ele E deletar Tá? São praticamente as quatro operações ali Tá? Só vou salvar isso aqui Tá? E aí eu vou fazer Né? Bem no estilo de Que nem vocês tinham comentado lá Tá? De eu Ir fazendo Tá? Mostrar assim O que que o meu pensamento seria Tá? Pra Né? Pra vocês que deveriam achar Que fica mais fácil Fica melhor Então vou pegar uma coisa aqui Tá? E aí Depois vocês vão dar Segmento Tá? Pra tudo Todos os exercíciozinhos Tá? Eu posso até disponibilizar Isso aqui já pra vocês Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vou botar aqui Depois eu vou falar pra vocês Eu vou tentar fazer aquela Odinha de GitHub Pra vocês Tá? Então Não se atentem muito A isso aqui Agora sim Tá? É só pra gente conseguir fazer O seguinte Tá? Vou deixar isso aqui pra vocês E vai ser público Porque nada que eu tenho é privado Exceto O que me dá dinheiro Afinal Mentira Eu não tenho repositório Que me dê dinheiro Nenhum projeto Pessoal Assim Agora sim Tá? Tá tudo aqui Tá? Se vocês quiserem Então ir me acompanhando Tá? E fazer isso aqui Entrem neste site Tá? Do GitHub Aqui também Que é a minha versão No bio Tá? Mas Vocês podem Clicar aqui Tá? Tá? Fazer o seguinte Tirar tudo ali Fazer isso Aqui ó Got it? Tá? Onde tem o code Aqui Tá? Vocês vão Fazer o download De zip dele Pra máquina de vocês Façam isso Comigo Tá? Aí vocês botam Na pasta Que quiserem A minha vai pros downloads Tá? Vocês querem Que eu vá mais devagar Nessa parte aqui? Vamos lá Só vão me dizendo Aí Tá? Esse processo é mais Fácilzinho Aqui Tá? Nesse cara Vocês devem ter Essa mesma pasta aqui Tá? Todo este conteúdo Tá? Quando vocês tiverem Este conteúdo aí De vocês Me avisem Tá? Aí tu abre Essa pasta No teu VS Code Tá? Eu vou abrir aqui Ela de novo Ou no editor Ou no editor Que quiserem Na máquina Na máquina De vocês Um carinha Chamado Load Boa noite Beleza? Cheguei a comentar Numa das aulas Tá? Se vocês tem Se vocês tem Este cara Instalado Na máquina De vocês Tá? Então No terminal Node-V Vai Deve te dar A versão Do Node Tá? Caso vocês Não tenham Um Node Instalado Tá? É só Baixar Ele Tá? Pode ser A versão LTS Não tem problema Ou atual Tá? Aqui no Windows É Avança, avança, avança Está instalado Tá? E se vocês Tiverem este cara Instalado Tá? O NPM Também Tá? NPM Tá? E aí Tu tem Um botãozinho De Download Tá? Em algum lugar Eu estou no desktop Aqui Não Tá? Não consigo Fazer Tá? Eu acho que ele já Vem direto Com o Node Tá? Vou botar na versão 6 Se eu não me engano O NPM Vem junto Com o Node Aqui Tá? Vocês Se tiverem o Node Instalado Tá? Vocês conseguem ter Este cara Aí também Tá? Instala o Node E ele já está Dentro da máquina De vocês Tá? Se tiverem os dois Rodando Tá? Tiver o Node Tá? E o NPM Dentro da pasta Que vocês acabaram De abrir Tá? No VS Code Vocês vão dentro De View E Terminal Tá? Vai ter o Terminal De vocês aqui Que vai ser mais ou menos Assim Tá? O meu um pouquinho Mais estilizado aqui Porque eu sou feio das frescuras Tá? Mas o de vocês não Tá? E aí tu vai dentro Né? Ele já vai automaticamente Estar dentro Da tua pasta certa Tu vai rodar o programa Comando NPM Instal Certo? Eu não vou rodar aqui Porque já está instalado Tá? Mas ele vai Rodar um monte de códigozinho Aqui pra vocês Tá? Basicamente isso aqui Tá? Ele vai Vai ter umas coisas Bonitinhas aqui Sucessos Uns warnings Tá? E aí Efetivamente Ele vai te dizer Que deu Que foi pronto Tá? Quando isso estiver pronto Tu pode rodar O comando Tá? Aquele que eu Mostrei ali Pra vocês Tá? NPM Run Dev E Tá pronto Pra começar O desenvolvimento Junto comigo Tá? E agora Eu estou Uma esperadinha Se vocês estiverem Instalando Aí tranquilo É Deixa sim Porque é em função Das dependências Nem esquenta Deixa os warnings Aí Só não pode Dar ele Oi Eu fiz isso Pro Bootstrap Eu tava treinando Em casa aqui hoje E eu fiz isso Pro Bootstrap Hoje Sim Eu preciso rodar De novo Daí Rodar o que? O NPM Install Dentro dessa Pasta É Pra cada projeto Tu tem que rodar O install Porque o install Faz o que? Ele vai olhar Este arquivo aqui Package.json E vai olhar O que tem De dependências Aqui E aí ele vai Instalar Todas elas Pra ti Tá? No nosso caso Só tem uma Ele vai instalar ela Tu fez o mesmo Bootstrap Beleza Só que nesse projeto Tem que fazer isso aqui também Tá Beleza Tá E depois O NPM Run Dev ali Tá E eu que chegou agora Tá Eu disponibilizei Oh Drop Copiar Deixa eu ver Se tá certo Aqui Drop Eu vou colar o link Certo agora Pra ti Tá Este link aqui Tem o projetinho Que eu comecei E iniciei Aqui Tá Só acompanhando Aqui Até agora Tu só precisa Do Node Instalado Aí Tá Pra poder rodar Esse projeto Aí junto Comigo Tá Qualquer dúvida Me pergunta agora Tá Mas Depois que tu abrir A pasta No VS Code Tá Tu vai rodar O comando NPM install É O NPM Vem junto Com o Node Tá Não tem problema Ele já tá Dentro Da última Versão Do Node Lá Mas Pra tirar Dúvidas No terminal Tu pode Digitar O NPM Menos V Que ele vai Te dar A versão Do NPM Tá E aí Tu pode rodar Depois No projeto Ali NPM install Tá Depois que ele Terminar Esse aí NPM Run Dev Tá Que aí ele vai subir O nosso servidor De desenvolvimento Ali Tá E a gente consegue Trabalhar Com as nossas Requisições Tá Algum problema aí Todos conseguindo Tá instalando Beleza Se foi Pra vocês Terem Certeza Se foi Tu acessa No teu navegador Localhost 3000 Barra Posts Tá Se ele der Alguma coisa Tá no meu Tá mais bonitinho Aqui porque tem Uma extensão Tá É porque Tá certo Tá Se ele der Um Cannot Get Barra Posts Tá Porque não Funcionou Tá Como saber Se deu Certo Tá Ele Tenta rodar O NPM Run Dev Se rodar O Dev Tá E tu conseguir Acessar Essa URL Aqui Localhost 3000 Barra Posts Tá Tu tá Funcionando Tá Acho que Já foi Vamos ver Cássio Daniel Também Não foi Tá Dá Um NPM Install E depois NPM Run Dev Dá um NPM Install De novo Vê se criou A pastinha NodeModules Ali Cássio Dentro Do teu Projeto Deu Qual Passa Falou Professor Node Underline Modules Não Não criou Não criou Tá Então Dentro da pasta Tu roda O NPM Install Tá Roda de novo Porque ele tem que Criar essa pasta Pra ti E Natan Criou essa pastinha Aqui Sim Também Também não Também não Então Dá um NPM Espaço Menos V Vê se tem O NPM Instaladinho Tá 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 Se tem Beleza Vai dar um NPM Install Só E enter Tá Eu dei Eu dei Eu dei o NPM Menuz E ele apareceu 6.14.4 Tá Beleza Então agora NPM Run Dev Não NPM install Primeiro NPM install É que eu dei o NPM install É Mas se deu erro ali Ele não instalou a dependência Aí vai dar Vai dar probleminha Se tu falou que não tem essa pasta Node underline modules aqui É porque deu erro O meu deu erro no run dev ali O que que ele deu de erro? Ah Toda Espera aí Se for já deu o mesmo erro no meu também É NPM Erro Encode Syscall Pass Deu erro em tudo Nossa Vocês tem todos Mas o Mas o install O install Funcionou Tá Então tem essa pasta Node modules Né Tem o arquivo Package JSON Aí Sim Tem O scripts Dev O meu não tem essa pasta Ter criado E o Node Modules Ele não cria a pasta Node Underline modules Acho que eu vou fazer o seguinte Vou fechar isso aqui Vamos lá então Deletem a pasta Quem não conseguiu Segue aqui comigo Então Tá Tem que ter uma pasta Chamada client Ali Tá Um gitignore DB.json Package.json Tá E esse yarn lock Que vocês ignorem Tá Pode até deletar Se quiser Não tem problema Tá E essa pasta client Eu tenho O gitignore Fora da pasta Isso Tá Isso Exatamente Fora da pasta Tá certo Tá 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 Eu não tenho Eu não tenho Isso Não tem o que? Essa Passa client Passa client? É Vocês fizeram o download Aqui certinho No github Porque ela tem Ela tá aqui Então quando tu baixar ela Tu faz o download do zip Extrai a pasta Extraiu ela Não precisa baixar o download De novo Tá Depois tu só pode atualizar ele Não teria muita diferença Aí não Entre atualizar E baixar ele Novamente Tá Então tu tem que Tem que abrir a pasta Toda Tá Não só a client Tem que abrir a pasta Que tu baixou No VS Code Tá Opa Downloads Tá Tem essa JS Pro Request Exercises Master Que deve ser o que vocês tiveram Tá Tu pode dar um Dois cliques nela E abrir com o code Tá Que é pra abrir toda a pasta E essa pasta Tem uma pasta client Ali dentro Tá Porque senão Realmente não vai dar pra Fazer os comandos ali Tá Tá me seguindo aí Eu tô vendo aqui Eu acho que eu sei Qualquer problema Ele tá instalando Tá demorando um pouquinho Sim Deixa eu ver se dá certo Daí eu te aviso Beleza Tá É npm install E npm runback Isso Tá Abrindo essa pasta Toda aqui Tá No meu VS Code Eu tenho isso aqui Tá Eu tenho uma pastinha Client Depois o gate ignora DB.json Package.json E o yarn lock E o yarn lock O yarn lock Vocês podem deletar Certo Aqui dentro Tu vai dar o comando Npm install Que agora ele vai Tá Isso aí Se ele criar o package lock.json Tá ok Que é o mesmo Que o yarn Que eu tinha antes Sem estresse Agora foi Agora deu certo Beleza Aqui também foi Foi Eu tava abrindo O code Na pasta errada Ah Eu criei uma pasta Pro nosso curso E eu abro o code Pra ficar todas as pastinhas Sabe Que eu consigo navegar Entre um código e outro Pra ir pegando alguma coisa Sabe E aí agora Eu abri a pastinha Dentro dele Pra pulir o mais Sabe Aí tem que entrar Dentro dessa pastinha Aqui Tá Ó Nessa pasta Ele vai criar um package lock Aqui Tá E vai ter Uma pasta chamada Node modules Que é gigante Aqui Tá Depois Se tu rodar O comando Npm run Dev Tá Ele deve Te dar um high Aqui Bonitão Tá Se isso aqui Tiver funcionando Tá Tu pode enviar Agora foi Aqui Beleza Feito O Ian Conseguiu ir O Daniel já conseguiu A Marília também Conseguiu ir Na Denis Eu não lembro O chat aqui Aqui foi Tá O Daniel Acho que foi Beleza Tudo certinho Ali Tá Acho que o Sofá Vê o Cesar Também Tá certinho Cesar Vai dar Eu só tô fazendo O último aqui Tá Tranquilo O run Dá vários erros Não sei se você quer Compartilhar a tela Que aqui tem Te ajudar Esse dá vários erros Alguma coisa Acho que antes Ele não deve ter instalado Esse novo Modules Aqui É o meu não foi Eu não sei Aí eu boto aqui Talvez seja o mesmo problema Do Ian Também A gente já Já mata isso aí Eu só não lembro Cadê Onde é que apresenta mesmo a tela Bem embaixo Bem embaixo ali Apresenta a tela Não a pasta Estranho Se ele cria o package Ele deveria criar a pasta também Acho que bem embaixo Na direita ali Cesar Tá É que tá do teu nome É por isso que eu tava crente Sim Talvez os três pontinhos Conseguiu Achar aí Cesar Aham Vê se tá Ainda não tá apresentando É Baixa aquele do GitHub aqui E dá uma olhada lá Se baixar esse projeto Entrar nessa pasta Rodar os dois comandos Já deve funcionar Deveria pelo menos Não tá apresentando ainda Cesar Não? Não Mas aqui já Agora sim Queria me apresentar agora Isso Agora sim Deu um erro Que não Que não tá apresentando ainda Também É não Mas deu um erro Apresentou um erro Ah Apresentar a tela aqui? Não Não Que zique Alguém tenta apresentar aí também Ver se tá funcionando Se alguém quiser Se alguém quiser também Comecei a apresentar agora de novo Qualquer coisa refaz os passos ali Cesar Faz o download Tá Tá Tranquilo Pode deixar E aí Entra Só não esquece De abrir a pasta toda Tá Que tu baixar Extrair ela Tchau 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 Eu vou jogar a apresentação para o outro lado aqui, eu já ajudo mais vocês, então só vou dar um start aqui, um projetinho, tá? Deixa eu rodar aqui de novo, beleza, deixa aberto ali, tá? Meus requests estão vazios aqui, depois me avisem aí, o César, no chat mesmo, se conseguirem ou não, tá? Que aí depois vocês podem compartilhar a tela, eu ajudo melhor vocês aí, quando eu der o ajuste que a gente está fazendo, tá? Aí depois eu vou atualizar do meu código também, vocês podem ir pegando lá, tá? Professor, uma pergunta antes de começar. Esse comando que a gente deu aqui, se eu reiniciar o computador, tem que dar algum comando para meio que reativar o banco ou já está tudo automático? Não, está tudo automático, só tem que rodar o npm run dev, tá? Se eu tu fechar o VS Code, porque aí ele vai parar de rodar aquele servidor ali. Tá, o npm run dev. Isso. Tá, bem legal. O install, é, o install tu roda uma vez só, tá? Sim. E aí o dev... O npm é para iniciar. Isso, o dev é para iniciar o projeto. Tá, beleza. Show de bola. Eu até posso ver se eu consigo dar uma aulinha depois sobre isso aí também, junto com o git, tá? Isso aqui não é do mais intuitivo, mas a gente utiliza bastante, tá? Ao longo do desenvolvimento. Então, assim, tá? O que a gente tem hoje, tá? A gente tem posts, tá? A gente tem usuários e a gente tem comentários, certo? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora, tá? É o seguinte, tá? O meu desafiozinho. Tá, aí vocês podem ir codando junto comigo. Eu vou começar ele, eu não vou terminar. A ideia é que vocês terminem e depois eu já continuo aqui. Tá, mas é o seguinte. Vamos listar, tá? Fazer aquela listagem dos 10 posts ali, certo? Que foi o que eu tinha feito na aula passada, tá? Só que essa primeira listagem eu vou fazer de novo ali pra mostrar pra vocês o que é o meu pensamento, tá? E depois eu vou dizer o que eu quero que aconteça, tá? Com esses posts aí, certo? Então, assim, pensando, tá? Nesse meu arquivo JS aqui, tá? Quando a página carregar aqui, tá? Eu tenho que buscar 10 posts, tá? Vamos simplificar, vamos buscar todos os posts e vamos diminuir o tamanho deles, tá? Então, o comando que a gente tem pra buscar esses caras é o fetch, tá? Então, esse fetch, tá bom pra enxergar aqui? Não, né? Acho que tem que ser um pouquinho mais, acho que agora fica melhor, tá? E aí o fetch, ele tem uma URL como primeiro parâmetro aqui, tá? Essa URL, tá? É isso aqui, ó HTTP, dois pontas, barra, barra, localhost, porta, 3000, barra, posts Tá? Então, vocês veem que isso aqui é sempre igual, né? Essa URL é sempre igual Então, o que que eu vou fazer, como Leonardo aqui? Vou criar uma constante chamada URL Que vai ter este valor aqui, tá? Tá? Não precisa, tá? Depois disso, o que que eu posso fazer, tá? Este fetch aqui vai virar um template string, tá? Por quê? Porque agora eu posso acessar a minha URL, tá? E agora eu posso dar o barra, posts, tá? Por quê? Esse caminho aqui, a ideia é que não mude, né? Pode mudar este cara aqui Mas este aqui não Então, a gente abstrai isso aqui pra uma URL, tá? Feito isso, eu tenho o método then, tá? Ou seja, quando isto aqui me retornar alguma coisa, tá? Eu tenho uma resposta, tá? Essa resposta vai virar um JSON, tá? Com esse JSON aqui, tá? Que são dados que eu efetivamente consigo trabalhar, tá? Ou seja, quando terminar a conversão dessa resposta em um JSON, tá? Eu vou ter o quê? Os meus dados, aqui Resposta, ó, valeu Resposta, resposta, conta de aí, tá? Valeu Então, quando eu terminar de fazer isso aqui, tá? Eu vou ter uma lista de posts aqui, tá? E aí eu vou dar um console.log nos meus posts Tá? Aí eu escolho paz Um esquema pra mim Se eu, Leonardo, agora, abrir isto aqui, né? Abrir este arquivo de novo Aí, beleza, César Eu imaginei que poderia ser a pasta Tá? Então, olha só Que bonitinho Tá? Agora eu tenho um array Com 100 itens aqui, tá? Que são todos os meus posts Tá? Com isso O que a gente pode fazer? Tá? A gente pode fazer o seguinte Eu vou criar uma constante Chamada Primeiro10 Tá? Que vai ser o quê? Vai ser um posts Ponto Como ele é um array Eu vou usar um método slice Tá? Pegando 10 itens E aí eu posso dar um Opa! Virou Como é que faz isso aqui? Deixa eu fechar aqui A gente faz um Console.log Aí, olha só Agora nós temos os Primeiros 10 posts, tá? Depois vocês podem colocar todos Mas pela brevidade Né? A gente fica Só com estes 10 aqui Tá? Agora com estes 10 posts aqui Tá? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que Colocar eles em algum lugar Certo? Então eu vou ter uma div Chamada posts Aqui Tá? Então Esta aqui Bonitinha aqui Tá? Com estes primeiros 10 elementos O que que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que criar Uma div Para cada um deles Tá? Então eu tenho uma div Que tenha o tamanho Né? O tamanho não O título Que tenha O conteúdo E mais alguma coisa Que eu não lembro ali Acho que é o id do usuário Tá? Então Essas três informações aí Tá? E o que que eu vou fazer? Eu Vou ter Uma variável Aqui Chamada Marcação Inicial Marcação final Que ela vai começar Como uma string Vazia Tá? Por que? Porque ela ainda não tem nada Tá? E o que que eu vou fazer? Tá? Agora eu posso Como eu tenho 10 Elementos Ali Para fazer Eu vou dar uma iterada Sobre eles Tá? Então eu posso pegar Os primeiros 10 Ponto For each Opa Acho que é isso aqui Tá? Eu posso pegar Para cada Post Eu vou dar um Console Log No Post Tá? Então olha só Agora eu tenho Cada post Individual Aqui Certo? Com um body Um id Um title E um user id Certo? Então o que que eu vou fazer Com este post aqui Tá? Eu vou Dizer que A marcação Final Vai ser ela Mais Alguma coisa Tá? Então vai ser o que? Uma função Chamada Criar Marcação Marcação Tá? Que vai receber Um post Tá? Essa função Criar Marcação Não existe Então eu vou Criar ela aqui Tá? Function Criar Marcação Tá? Ela recebe Um post Aqui Tá? Agora eu vou Mostrar para vocês Mais uma das Features Massa Que a gente tem No ECMAScript 6 Tá? Que é Desestruturação De objetos Tá? O que que é isso? Tá? Pensem que a gente tem Né? Esse post Aqui Então se eu der Um console log No post Tá? Ele É exatamente Isso aqui Tá? Ele é um objeto Tá? Que tem quatro Propriedades Body Id Title E User Id Tá? Só que eu não vou Usar todas Essas informações Né? E aí Eu, Leonardo O que que eu posso Fazer aqui? Tá? Eu posso fazer O seguinte Né? Eu posso dar Um return Aqui Tá? No que? Naquela Minha Div Div Tá? E aqui dentro Vai ter Outra Div Essa primeira Div Aqui Tem o que? Tá? O título Tá? Então Eu posso fazer O seguinte Né? Post Ponto Title Tá? Beleza Eu tenho O título Do post Aqui Tá? Só que Eu também Posso Tá? Desestruturar Esse objeto Ou seja Eu posso Pegar Desse objeto Todo Somente As partes Que Me interessam Tá? Neste Primeiro Cenário Aqui Tá? Eu só quero O título Do post Certo? E como é que eu faço Isso? Tá? Tu vai Eu quero Eu quero Ter o que? Eu quero Ter uma Variável Tá? Que seja Um pedaço Né? De alguma coisa Tá? E qual é que é a sintaxe Disso aqui? Tá? Então Se este cara Aqui É um objeto Tá? Ou seja Vocês tem certeza Que ele começa E termina Com chaves Tá? Tu vai fazer Algo Assim Post Tá? O que que eu estou falando Com essa sintaxe Maluca Aqui Tá? Que Eu quero Extrair Alguma coisa Deste objeto Aqui Tá? E que coisa É essa que eu quero? Não é um title? Então Eu posso Fazer o seguinte Eu quero O Title Deste meu post Tá? E aí Ao invés De ter que Escrever Post Ponto Title Tá? Eu posso Simplesmente Escrever Title Tá? Pra mim As coisas Ficam Um pouquinho Mais clean Tá? No código Aqui Porque eu não Preciso ficar Lendo aquele monte De pontinhos Infinitos Ali que eu tenho Tá? Léo Eu posso Fazer isso aqui Com Todas as Propriedades Que o meu objeto Tiver Só que em vez De eu der um Post Ponto Isso aqui Eu quero Somente Isso aqui Do post Tá? Que é um title Certo? Tendo um título Tá? O que que eu tenho Também? Tá? Eu tenho Ultra Div Aqui Que tem o que? Vai ter o meu Body Tá? Então O meu Body Do post E aqui Como são várias Variáveis Tá? Eu posso Dar uma Vírgula Para que eu Diga pro Javascript Eu quero Não só O título Mas também O corpo Deste post Aqui Tá? Então eu posso Fazer isso aqui Para todas As propriedades Que estiverem No meu objeto E ao Leonardo Sei que eu vou Usar mais uma Chamada User Id Tá? Só que eu Tenho que ter o Body Aqui também Tá? Então O User Id Vai vir Numa outra Div Aqui Chamada De User Id Div Certo? O que que Essa aqui da marcação Vai me retornar Então? Vai me retornar Uma div Com três div Diante Tá? Isso aqui Vai Para onde Léo? Tá? Vai para a marcação Final Tá? Ou seja Se eu der um Console.log Na marcação Final Tá? Vocês vão ver Que eu tenho aqui Uma estrutura HTML Que é o que eu Preciso Né? Então eu tenho Uma div Aqui Tá? Que tem outra div Só que agora Recebendo O título Daquela Notificação Ali Aquele post Certo? Aí eu tenho O conteúdo Desta notificação E O ID Do usuário Aqui Tá? E o que que me resta Fazer Com toda Esta marcação Final Tá? Eu tenho que Atribuir A essa div Posts Aqui Então o conteúdo Da div Posts Tem que ser O que? Toda A minha Marcação Final Tá? E aí Como é que a gente Pode fazer isso? Tá? Para que Eu possa acessar Os posts Tá? Eu tenho que Declarar Uma constante Aqui Tá? Chamada de Posts Container Container Por que Container? Não Né? Se eu escrevesse Posts Certo Também Ficar Mais Fácil Tá? Por que O container? Tá? Porque ele Que vai Conter Todos Os posts Né? Só o nome Da minha Variável Aí E aí Eu vou No meu Documento E vou Pegar Este elemento Pelo ID De posts Tá? Com este Container Aqui Tá? E com Esta marcação Final O que Que eu posso Fazer? Eu posso Pegar O meu Posts Container Tá? E setar O Inner HTML Para que Ele seja Exatamente A marcação Final Tá? Se eu Fizer Isso Tá? No meu Lindo Código Aqui Eu já Tenho Tá? O título O corpo E O ID Do usuário Que escreveu Aquele post Ali Tá? Então Essa estrutura Aqui Se repete Por todos Os meus Posts Tá? E eu tenho Este ID De usuário Ali Posto Voltar Sim Qual Parte Marília? Eu acho Que eu consegui Ver Até Parte Do Criar Marcação Ali Quando tu Deu Console.log Mas Daí Deu Um Erro Aqui Daí Eu fui Ver O erro E quando Eu vi Tu já Estava Em posts Container Daí Sabe Me Perdi Nessa Parte Tá Tranquilo Respeito Aqui De novo Tá O que Acontece O que Aconteceu Aqui Então Tá Consegui Pegar Os primeiros Dez Beleza Tá Criei Uma variável Chamada Marcação Final Tá Que vai Receber Pode ser Desde Boa noite Boa noite Pessoal Tudo Bem Até posso Voltar Não dá Acho que Não consigo Voltar Tanto Sabe Depois Que tu Assiste Globoplay Ao vivo Lá Chega Uma hora Que ele Traga Botão De back Não consegue Assistir Mais Desde Inicio Acho Que Seria Até Ali Tá Com Essa Marcação Final Definida Aqui Para Um String Branco Tá O que Que Eu Fiz Eu Peguei Esses Primeiros Dez Posts Tá E Fiz Um For It Neles Tá Ou seja Para Cada Post Individual Eu Quero Fazer O que Quero Fazer Com Que a Marcação Final Tá Seja Ela Mais O que A Marcação Criar Marcação Me Retorna Tá O que Que Essa Função Criar Marcação Faz Ela Recebe Um Post Qualquer Tá Então Nesta Linha Cinco Aqui O que Que Eu Estou Fazendo Estou Extraindo Deste Post Tá O Título O Body E O User Id Dele Tá Porque Eu Sei Que São Propriedades Conhecidas Deste Post Tá E Estou Fazendo O que Estou Retornando A Minha Marcação HTML Aqui Tá Então Eu Criei Uma Div Que Dentro Dela Tem Uma Div Que Contém O Título Deste Post Que Então Esse post Eu recebi Por Parâmetro Ele É Uma Variável Eu posso Fazer O que Eu Quiser Com Esta Variável Eu Escolhi Tirar Dele Estas Três Informações Então Tirei Title Body E User Id E Eu Criei Uma Marcação HTML Simples Aqui Onde Eu Tenho Uma Div Que Possui Três Div Uma Div Possui O Título Outra O Corpo E Outra O ID Do Usuário Que Criou Aquela Aquele Post Ali Isso Aqui Está Entrando Numa Marcação Final Ou seja Na Marcação Final Ele Inicia Vazio E Aí Eu Mando Um Post Para Ele Ele Cria Essa Marcação E Pá Joga Aqui Dentro Aí Ele Vai Para O Próximo Post Ele Cria Essa Marcação Aqui E Pá Joga Ali Para Dentro Tá Aí Ele Faz Isso Quantas Vezes Eu Tiver Tá Aqui No No meu Caso São Os Primeiros Dez Tá Oi Mas tipo Tu Criou Primeiro Posts No plural Depois tu Criou Post E antes De fazer A função De post Tu já Tinha colocado Dentro Da função Esse Aqui Esse 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 Primeiro Que tu Criou Isso Esse Aqui São Todos Os Posts Que Me Retorna Neste Cara Aqui Tá Depois tu criou Um post Que estava Dentro Dos Parênteses Depois tu Criou O post Como uma Constante Tá O que Acontecendo Aqui Dentro Dos primeiros Dez Eu tenho For it Tá Então Ou seja Para cada Post Específico Tá Eu estou Pegando Este Post Que está Vindo Aqui E estou Enviando Para essa Função Criar Marcação Tá Essa Função Criar Marcação Ela Recebe Um post Qualquer Aí Aqui Nessa São Nome Das Variáveis Tá Se tu Quisesse Botar Aqui Uma Variável Chamada DNS Tu Poderia Tá Sem Estresse Só que Como eu Gosto De deixar As Coisas Com O nome Que elas São Então Eu sei Que eu Tenho Um Post Para Criar Marcação Certo Ou seja E Desse Post Aqui Que eu Recebi Eu Extraí Essas Três Informações Tá Se Essa Linha Aqui Ficou Complicada Né A gente Pode Fazer O Seguinte Pode Fazer Isto Post Ponto Title Então Desse Post Eu estou Acessando O Título O Body E O User ID Tá Não sei se Ficou mais claro Um pouquinho De onde é que são Os posts E o post Que eu estou Acessando Beleza Tá Então Terminando Só aqui Então Então O que Que eu fiz Tá Essa marcação Final Tem toda Essa minha Marcação Né E ou seja Ela foi Interada Sobre Todas Não O segundo Dava Né Ou seja Esse aqui Se eu mudar Ele aqui Pra deles Tá Aqui eu sou Obrigado a mudar Pra deles Também Aí aqui Eu tenho que mudar Pra deles Também Tá Porque essa é a variável Que eu estou usando Tá É o parâmetro Que eu recebi Né Então se eu usar Pra ele aqui Tá A variável Que eu usar aqui Eu tenho que usar Em qualquer uma Dessas circunstâncias Aqui também Tá Então eu poderia Trocar todas elas Aqui Pra post De volta Certo Então onde eu usasse Esse parâmetro Tá Eu tinha que renomear ele Certo Beleza Tá Com isso Tá O que que eu fiz Eu Né Após ter toda Essa marcação Final aqui Eu mandei Essa marcação Final Pro meu Posts Container Tá O que que é Esse Posts Container Aqui Tá Eu tenho No meu HTML Tá Uma div Hashtag Posts Aqui Tá Com id De posts Porque aqui Dentro Tá Eu quero Armazenar Toda a minha Listagem Dos posts Certo E aí O que que eu fiz Eu fui Deixar esses Caras abertos Aqui mesmo Que é mais fácil Então Pra eu ter esse Posts Container Eu fui no meu Documento E eu peguei Um elemento Com id De posts Certo Este é um elemento Ali Do meu HTML Que não tem Conteúdo Nenhum Só que Após eu criar A marcação Final Eu quero Que o Conteúdo HTML Do meu Posts Container Vire A minha Marcação Final Certo E com isso Se eu Inspecionar Este Cara Aqui Tá Eu vou ter O que Tá Eu tenho A minha Div Posts Tá Que são Aquela Div Que eu Criei Inicialmente Aqui E dentro Dela Que eu Tenho O que Tá Eu tenho Uma Div Com Três Div Dentro Certo Uma Div Que tem O Conteúdo Do título Outra Que tem O corpo E outra O ID Do usuário Como eu fiz Isso Dez Vezes Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu tenho Dez Div Dentro Do meu Posts Aqui Certo Então se eu Contar Isso Aqui Tá Eu vou Ter Um Total Dez Posts Aqui Certo Ficou Mais claro Agora Também Marília O que Eu fiz Aqui Belezinha Tá Eu acho Que Esse Aqui Foi Aquele Raciocínio Que eu Tinha Iniciado Na aula Passada Só que Agora Eu refiz Ele Tá Tirei Um monte Das Besteirinhas Ali Que eu Fiz Tá Só que Agora Eu posso Né Até Dar Uma Depois Criar Uma Marcação HTML Aqui Tá Eu já Tenho Aquele Cara Ali E Eu Vou Fazer O Seguinte Vou Dar Um Ctrl C Aqui Vou Botar Um CSS Mágico Aqui Para Tá E Aí O que Que Eu Vou Fazer Tá Eu Só Vou Mudar Este Cara Aqui Porque Ele Vai Ter Uma Class De Container O Meu Titulo Vai Ter Uma Class Chamada Post Title Post Post Body E User Id Tá Vai Ter Uma Class Class Chamada Post Author Tá E Se eu Salvar Isto Aqui Agora Sim Tá Mais Bonitinho Fica Um Pouquinho Melhor De A gente Visualizar Todos Os Meus Posts Aqui Tá Essa Marcação HTML Aqui Tá É a Mesma Que eu Tenho No Outro Exercício E Os Estilos Também Tá Esses Estilos Estão Disponíveis Lá No Outro Também Tá Não fiz Muita Coisa Aqui Só Ficou Mais Organizado Assim Mais Bonitinho Né Digamos Assim Porque Eu Quero Tá Até Aqui Tem Alguma Dúvida Alguma Coisa Que Não Ficou Muito Clara Passa CSS Também Sim Claro Ele Acho Que Tá No List Lá Oi Léo Oi Eu Acho Que O Main E O Index Eu Fui Segui Contigo Legal Aqui Só Não Tô Conseguindo Fazer Com Que Ele Apareça Lá Tá Como assim O Main JS Não Tô Puxando Não Tá Indo Pra Não Tá Indo Lá Pro Servidor Depois Não Tá Indo O que Que Não Tá Indo Pro Servidor Desculpa Eu Não Entendi Eu Fiz O Index HTML Como Tu Aqui Puxei Igual O teu E O Main Também Tá Mesma Coisa Alguma Coisa Deve Ter Pego Errado Aqui Porque Não Tá Aparecendo Lá Posso Te Mostrar Aqui Sim Claro Vamos Lá Eu Só Vou Colar Aqui Marília Aí Dentro Tem O CSS Já Tá Aí Show De Bola Deixa Eu Botar Pra Cá De V Post Beleza O Script Vem Ponto J S Só Faz O Seguinte É Faz O Seguinte Dá Um Ponto Barra Main Ponto JS Aí Porque Tu Tem Várias Passas Uma Dentro Da Outra E Aí Ele Fica Mais Explícito Pra Qual Arquivo Ele Vai Pegar Tá Criar Criar Uma Criar Criar Acho que tá Praticamente Igual O meu Né Sim É Eu tentei Seguir Na Risca Aqui Sim Aí O que tá me aparecendo É isso aqui Ah tá É que tu tá no localhost 3000 Barra client Tá O que acontece Esse localhost 3000 É só o servidor Tá Se tu quiser Abrir a tua Pasta Ali Vai no teu VS Code Ali Vai no teu Arquivo Index .html Clica com o direito Aí Qualquer lugar Tu tem ali Open with Live Server Tá vendo Aí Porque são coisas Separadas Esse localhost 3000 É só O banco de dados Tá Aí ó Agora sim Tá E com o Live Server Ele vai o que? Vai automaticamente Atualizar as notificações Que tu fizer No teu No teu Arquivo Ah tá Então a questão Era só abrir Com o Live Server Mesmo Isso Tá certinho Tá Beleza Aí eu pegar Os teus tiles Ali pra Pra colocar aqui Pra ver se fica melhor É Eu fiz ontem Mê na corrida Mas já Não ficou lá Essas coisas Mas pelo menos Já dá uma identificada No que que é o título E tal Show Obrigado Nada Nada Deixa eu ver A apresentação Tá Alguém ainda tem alguma dúvida Alguma questão Que não ficou interessante Não entendi ainda O que que tu fez Aqui Não JS não Esse é o JS de antes Tá Esse JS aqui Eu fiz agora Eu posso Subir aqui Primeiro Fetch Posso Subir aqui Se tu acessar ali Esta partinha Aqui Eu vou postar Aqui Esse JS Pro Request Exercises Vai estar sempre Atualizado Tá Então conforme Eu for fazendo As coisas aqui Vai estar no GitHub ali Ó Client Bem o ponto JS Tá atualizado Já aqui Tá Então tudo que eu for Fazendo aqui Conforme eu terminar Uma tarefa Eu vou Subir pra cá Tá Até aqui Todos conseguiram entender Essa Criar Criar Marcação Fazer o Fetch Do post Isso aqui Tem que estar Mais tranquilo Assim Ah Léo Não sei se eu faria Mas eu entendi O que que tu fez Beleza O próximo passo É tu fazer Alguma coisa aí Diferente Tá E aí A minha ideia É que Esse projetinho Aqui Que a gente Vai fazendo Vai sempre sendo Incrementado Pra gente testar Várias coisinhas Diferentes Tá Então Eu peço Que se não Pegou lá O meu código Do GitHub Começa a criar Aí do zero Tá Ou copia Do GitHub Ali E porque A gente vai Trabalhar muito Em cima Deste cara Aqui Tá ok Tá Se essa questão Aqui Tá ok Pra vocês Tá Eu vou dar 24 minutos Pra vocês Fazerem outra Coisa Tá E aí Eu posso Pensar Assim Dar um passo A passo Do que que eu faria Pra tentar Iluminar o caminho De vocês Tá Vocês tão vendo Que o meu post Tem um user ID Aqui Certo Só que Eu Leonardo Gostaria de saber Quem foi o cara Que escreveu isso aqui Tá E não simplesmente O ID da pessoa Né Vocês concordam Que ficaria melhor Né Se tivesse escrito Leonardo Se tivesse escrito Denis Cássio Marília Né Eu pelo menos Ficaria melhor Saber Bah Que legal Né Quem é o cara Número um No banco de dados Não sei Mas Se eu acessar Aqui Né Localhost 3000 Barra Users Eu acho Tá Eu sei que O ID1 Tá Quer Se referir Ao Leanne Graham Aqui Certo Tem até um username Aqui chamado Bratch Tá Tem um e-mail Endereço Telefone No site dele Enfim A empresa Que ele trabalha Mas eu tenho o nome dele A partir do ID Tá Qual que é a tarefa De vocês A partir de agora Tá Nesse mesmo código Nesse mesmo Arquivo JS Tá Existem ele maneiras De fazer Eu vou seguir fazendo Com vocês aqui Tá Mas O próximo passo Isso aí Nesse mesmo canal Tá O próximo passo É o que Tá Eu vou Ir escrevendo Uns comentários Aqui Tá Léo Tu quer O que Que tu quer Que seja feito Tá Então eu quero Eu quero Que o nome Do cara Que escreveu O post Apareça Do post Tá É isso aqui Que eu quero Tá Ah Léo Eu poderia Fazer um if Lá If Né Post Ponto User Id Igual 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 A um Botar o nome Do Liam Graham Tá Porque eu sei Que é o cara Que fez isso Beleza Tá Só que a gente Tem 10 carinhas Tu vai fazer 10 ifs Ali Não né A gente vai Nós vamos ser Seres pensantes Né Não vegetais E aí a gente vai Botar a cacholinha Pra pensar Né Porque imagina Se adicionar Um outro usuário Tu vai ter que Né Fica complicado Essa questão Então a gente tem que fazer isso De uma forma dinâmica Tá Então quais são os passos Tá E aí eu vou escrever um roteirinho Vocês implementem Na ordem que quiserem Mas acho que a ordem Seria essa Tá Então Passo 1 Tipo uma dancinha Agora vamos criar A dança do JTS Então Passo 1 O que que ele é Tá Conseguir Pegar Os usuários Cadastrados Tá Como é que eu faço isso aí Tá Faz um fetch Né Pra URL Dos users Tá Isso aí Certo Léo Eu tenho este passo 1 Tá O que que eu posso fazer agora Tá Agora tu vai pensar Em como Que tu vai fazer Pra que Este cara aqui Converse com uma outra função Tá Então se tu quiser Tu pode Primeiro Buscar os usuários Tá Tá É uma solução Tá Carreguei os usuários Tá Depois eu vou Fazer um fetch Pros posts E finalmente Vou fazer a conexão De uma coisa Com a outra Certo Certo Eu tenho uma variável Eu tenho uma variável aqui Tipo URL Tá Qualquer Que vai ser Tá Aí o que vocês quiserem Início Só que Quando vocês receberem E fizerem um fetch Pra cá Esta variável De vocês Vai ter que ter O valor Que veio dos usuários Ah Beleza Já tenho Esse valor Ali Feito Tá Qual que é o próximo passo Tá Então Passo 3 Tá Então Fazer O vínculo Dessa Variável Global Com Né Os Postos Tá Então ou seja Né Aí aqui Pode ser mais específico Né Dentro da marca São Tá Deixa eu voltar a dizer Beleza Tá Então E Opa Isso aqui Tá Seriam os próximos passos Agora Nesse Probleminha aqui Certo Agora vocês Não tem mais 24 minutos Vocês tem 19 Tá Pra Não Tô brincando Pra começar a implementação Desses 3 passos aqui Tá Então Bora Acordar Fazer uns exercícios Aproveita esse tempo Aí também Se quiser dar uma recapitulada Em alguns exemplos Né Esse é o momento Se quiser tirar uma dúvida Tá É isso aí Que eu tenho Até o intervalo Tá Pró' Até o tempo Tá Tá Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.